Boa noite pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, começa agora mais um Roda da Voz, um bate-papo com o pessoal que trabalha em publicidade, comunicação, principalmente a comunicação falada, locutores, produtores, agências, produtoras de filme e de áudio, e hoje eu tô aqui num flashback, a gente tá fazendo um review do que aconteceu semana passada, da nossa live, mas eu não quero tocar nesse assunto, não riam meninos, não riam. Eu tô aqui com o Ed Cortes, que vai conversar com a gente, o Ed é da produtora Tentáculo, gente, mas ele tem um currículo que eu babei da última vez, ele é arranjador, regente, faz trilhas para filmes publicitários, mas faz cinema desde 93. Pra vocês terem uma ideia, tem cinemas como Cidade de Deus, Crow Filme, Abril Despedaçado, enfim, ele também é regente de coral, foi arranjador e regente do Senhor das Armas, mas se você quiser saber mais sobre ele, vai ter aqui na descrição toda a bio dele. Aí eu também tô aqui com o Fernando, que é da Mandril, é fundador da Mandril Áudio, tem 10 anos de mercado, mas tem muito mais, porque é filho de peixinho, tá? É filho do Ricardo, então ele tá muito mais, tá de berço aí na publicidade. E agora ele também tá, é responsável pela elaboração do plano estratégico comercial e diretrizes operacionais, e tá com produção, lançamento de single do Poeta BK, o disco audiovisual Entre Muros e Poesias, e entre outras coisas. A bio dele também tá aí embaixo, tá? E vou falar agora do Lou, o Lou Schmidt, da Antifood. O Lou, gente, também tá na área aí, ele é da, não só da Antifood, né, da Music Hall, que tem estúdio em Nova York e Amsterdã, né? São Paulo e Amsterdã, é isso. É, na verdade a Antifood tem estúdios bem em Nova York e Amsterdã, isso é Paulo. E aí tem um trabalho também do Lou, um trabalho de composição de discos e trilhas sonoras dele, do Turn Me Off, que é de 2020, The Compression, que é de 2016, e Universo em Fade, de 2011. E eu achei super legal, gente, obrigada por vocês estarem aqui novamente nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, obrigada, valeu por vocês disponibilizarem assim o tempo de vocês, tá? E aí eu queria aproveitar, na primeira pergunta eu quero enganchar já esse trabalho artístico de vocês, porque, assim, todos vocês têm um trabalho artístico muito forte de músico e de trabalho que seja na produção, na direção da coisa, mas vocês têm esse trabalho dentro da produtora também. E eu queria saber se isso aumentou com a pandemia, se isso faz mais diferença hoje do que já fez no passado, como é que vocês veem esse trabalho pra falar um pouquinho de cada um? Então eu vou começar, pra mim a roda tá aqui assim, eu vou começar com o Lou. Lá vou eu. Bom, em primeiro lugar, eu acho que essa coisa do trabalho artístico, pra mim, é super importante. Tem pessoas que não sentem tanta necessidade, né? Mas pra mim é uma questão de me expressar mesmo, assim, né? E eu sempre toquei em banda, desde que eu comecei com a função de música, eu nem sabia que existia atrizia sonora, nem publicidade, eu já compunha, já tinha banda, né? Então eu sempre mantive essa coisa de lançar os meus trabalhos artísticos, né? De uns tempos pra cá, ficou mais forte, eu acho que a pandemia acabou condensando o lance de lançar as coisas que estavam paradas, esperando, né? Tipo assim, eu lancei um EP em abril, agora um disco com um amigo, né? Que é o Everton Birrenck, que é um disco de poesias com música, que é bem doido até. E fora outras coisas. Ah, que é uma poesia com música. É, então, é engraçado. Eu só vou terminar o raciocínio e eu já conto dessa história. Tá. E aí, antigamente, a minha questão de lançar discos era uma coisa mais de expressão, mas não tinha muito uma preocupação em chegar em pessoas, era só pra me expressar. E aí, de uns tempos pra cá, com essa coisa de mídia social, de divulgação em rede social, eu vi que tinha uma possibilidade de chegar em mais gente virtualmente, né? Do que antigamente, né? Porque o meu primeiro disco que eu lancei em 2010, o meu disco solo, né? Não com banda, porque banda já, desde 1900 de bolinha, já tinha disco. E naquela época era uma coisa tipo assim, tá, vou lançar um disco, né? Mas pra me expressar. E aí, agora, eu vejo que tem uma possibilidade real de divulgação, de promoção, trabalhando essa coisa do marketing digital. Então, eu acho que é fundamental. De encontrar o seu nicho, né? Ficou mais claro agora de que tem várias tribos aí e fica mais fácil de você encontrar o seu nicho, né? Com certeza, né? Tipo assim, eu sempre... Quando eu lancei o primeiro disco, eu pensava assim, caralho, ninguém quer ouvir minhas músicas, ninguém gosta. Porque é uma parada muito minha, né? Tipo assim, o universo de videogame, cultura cyberpunk, ficção científica, filme de terror, alienígenas, essas coisas assim. Vocês viram os últimos trabalhos? Até com a minha parada. O Ed tá dando risada. Ed, as últimas músicas dele, eu falei, uau, você tá fúnebre. É muito legal. Mas e você percebe, Lou, que isso agrega no seu trabalho publicitário? Onde, assim, nesse... Total, total. Porque eu acho que, assim, pra mim o melhor de todos os mundos seria se os trabalhos sob encomenda, né? Os trabalhos on demand pra marcas fossem na minha pegada. Esse seria o meu sonho, assim. Tipo assim, não, a gente vai te passar essa trilha aqui porque é uma música eletrônica muito louca pra botar num filme de monstro. Saca? Isso daí seria do caralho. E naturalmente as coisas vão meio que se encaminhando pra essa coisa, assim. Eu já fiz um... As últimas coisas que eu fiz, assim, teve alguns jogos que vieram que a galera falou assim, Nossa, isso aqui é a sua cara e eu quero passar pra você. Tipo, então... Eu acho que tem muito a ver. Só que tem que fazer esse esforço de fazer com que o mercado e o universo que você trabalha vejam o que você tá fazendo. Se você lançar e ficar quietinho no seu canto, vão continuar passando umas coisas que não tem nada a ver. O melhor lugar pra se esconder também é na internet, né? Total. Fernando, e vocês lá na Mandril? Como é que tá essa produção de conteúdo, de uma produção mais artística? Tá todo vapor? Você acha que aumentou a importância disso agora? Eu acho que aumentou a importância em alguma medida. No fundo, eu acho que a pandemia deu uma intensificada em tudo, né? As coisas que já estavam acontecendo acabaram só acontecendo um pouquinho mais rápido, né? Mas a gente, particularmente, no fundo, acho que parecido com o Lou, a gente começou a produtora pra fazer música. A gente só não tinha estrutura e dinheiro suficiente pra tal. Então, a gente foi buscar em outros lugares. E uma coisa leva a outra. Chegamos na publicidade, mas sempre foi a nossa grande intenção trabalhar com música. E esse processo, pra gente, começou principalmente no ano passado. A gente já... Muitos dos mandris são músicos, né? A gente, em 10 dos 10, eu sou o único que não sou. E a gente já fazia esse trabalho. O ano passado, a gente falou, meu, vamos levar um pouco mais a sério, né? Por todos esses fatores que vocês falaram, da possibilidade de ver com a música e mandar pro Spotify, mandar pro Deezer. Então, a gente já tava nessa toada. No final das contas, a gente meio que cumpriu um planejamento que a gente tinha estabelecido no ano passado. E meio que veio a calhar, né? Eu não vou falar que a gente deu sorte, porque a gente tava num salto mais salto, quando tudo começou, pra se apresentar com uma das bandas e o festival nem aconteceu. Então, se for pra tirar a régua... Ah, não acredito! Mas acho que, no final das contas, novas portas são abertas, né? A gente começa a enxergar a música de outro jeito, enxergar os artistas e a participação deles. Porque, no final das contas, a gente trabalha com muito artista que tá muito envolvido no meio do slam, da poesia de rua, no rap, no funk. E o momento é muito propício pra esse tipo de artista que tem mensagens politizadas muito fortes, né? Acho que tem muito o que se dizer. Então, acaba que a criação tá efervescente, assim. Legal. Você sabe que tinha um artista da Mandril assistindo àquela live que foi sem nunca ter sido, né? Da semana passada. De um artista da Mandril. Quem viu foi a Raíssa, que conhece e tal, e sacou o lance todo. Ô, Ed, e você? Eu falei teu nome certo? Porque, da última vez, eu falei errado. E a Márcia Caspari falou pra mim, Regina, você errou o nome dele. Bom, ok, né? Muito bom. É cortes, não é cortês. Aí eu falei, ai, Márcia, obrigada. Eu vou falar certo. É cortês, é cortês. Pode deixar que eu vou falar certo. Não, Regina, é cortes. É cortes. Tem um chapéuzinho no ovo. Então, eu e o chapéuzinho. Mas você, cara... Vive dando problema isso aí. É, né? E, Ed, você é o veterano daqui nessa história, principalmente nessa história de uma produção artística forte, né? Tanto que os meninos aqui, na primeira live, que vocês não vão assistir, né? A live do meme. É, a live do meme. Falaram muito. Ele é referência pros dois, né? Cada um no seu tempo. O Fernando é o mais novo. Somos todos fãs do Ed. Uhul! É, eu quero isso. E aí eu queria saber a tua visão disso. Porque você conhecia um mercado lá atrás e já atuava no setor artístico. E aí isso mudou e mudou de novo. É, eu entrei em publicidade por causa de um trabalho 100% artístico, né? Que eu fui me apresentar regendo uma música que eu tinha composto eu mesmo. Compus e regi uma música com a Orquestra Dia Sinfônica e o Emílio Carreira viu. Ah, o Emílio. Falou, puta, sua música é super descritiva. Você gostaria de trabalhar com publicidade? Eu falei, bora. Entendeu? Eu tocava, vamos aí. E isso me levou pra publicidade. Eu sempre, eu sou quase viciado em publicidade. Toda vez que eu tô fazendo um longa, fazendo um negócio de sinfonia, um negócio longo, eu fico morrendo de saudade de fazer 30 segundos, que acaba rápido. E vai, e já tá no ar no dia seguinte. Não é bem assim hoje em dia. Você esqueceu das 200 mil versões e refações. Não, 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 não me esqueci, não. Eu tenho, eu gosto deste modelo de arte micro, assim, sabe? É quase um porta dos fundos comparado com a Divina Comédia, mas eu acho interessante, entendeu? É uma síntese, é uma síntese. Você tem que sintetizar muita coisa, às vezes, num... É pra você. Sim, e cada dia é uma coisa, uma coisa muito dinâmica, que te desafia em lugares diferentes. Um dia é música cantada, outro dia é música instrumental, um dia é um negócio mais orquestrado, outro dia é um negócio mais moderno, um rap, outro dia é som. Cada dia é uma coisa. Então, isso eu acho uma coisa muito legal da publicidade. Então, eu sempre curti o meu trabalho com publicidade. Eu tenho meus lemas, que é pra não sofrer, mas eu sempre gostei de publicidade, não acho que seja menos arte do que qualquer outra arte, ou que eu faça ela com menos arte do que qualquer outra arte. Mas o trabalho paralelo, né, sempre, e está sendo cada vez mais, eu acho que é até necessário pra gente, né? É tipo deixar o cavalo correr sem arreiro de vez em quando, pra ver qual é o feeling, né, cara? A gente, cada vez mais, os processos de criação são afunilados por referências, por muitas camadas de aprovação que fazem com que suas possibilidades de errar diminuam. E eu acho que o erro, geralmente, é o que te leva pro novo, né? O caminho que todo mundo passa, ele tá cimentadinho. Mas aquela estradinha aqui, pra cá, ninguém sabe onde vai dar. Tá, beleza, você pode sair, andar 10 metros e morrer afogado num pântano. Mas você pode sair numa praia de zeta que ninguém nunca viu. Então, esses caminhos errados, a gente só consegue arriscando de outro jeito. De outro jeito. Eu acho interessante você falar isso, porque talvez seja uma coisa que a criatividade acaba ficando prejudicada com tantas referências e tantos quadrados. Porque eu tenho a impressão, eu comecei a trabalhar em produtora, né? E eu tenho a impressão, isso faz não sei quantos anos atrás, eu tenho a impressão que, naquela época, como eram poucas as produtoras, e o mercado era muito menor, você tinha aquilo, aquele cara é bom nisso, aquele cara é bom naquilo, assim como o locutor. Cada um tinha uma praia. Então, quando você queria uma praia tal, você ia no fulano, você ia... Hoje, a coisa, eu acho que tá mais espalhada. Mas, ao mesmo tempo, veja se eu tô certa nessa percepção. Esse trabalho artístico faz com que você seja conhecido, te traz uma... agrega um valor, assim, tipo, pô, o cara é bom naquilo. Mostra aquilo que antigamente se sabia pelo network contato, porque era um mercado pequeno, o músico conhecia o outro, era uma coisa pequenininha. Hoje, como é um universo gigante, esse trabalho ajuda você a se posicionar como um produtor. Tô certo ou tô errada nisso? Porque eu acho que isso acontece também com o locutor. Lá eu vou. É, tem que rodar, né? O reloginho, né? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Porém, aquele negócio que eu falei primeiro, assim, eu acho que as pessoas que produzem e botam sua cara tapa, as pessoas, as outras do mercado, veem e entendem isso. Mas aquelas que não divulgam nada, que não mostram nada, ninguém sabe. E aí acaba, tipo, não segmentando tanto. Mas eu acho que ainda as produtoras ainda têm essa segmentação. Tipo, tem as mais moderninhas, as mais orquestrais, as mais, sabe? Tem uma coisa assim. Tem a galera que faz mais jingle. Tem o geral, mas também tem a cara de cada um dos caras que comandam, né? Tipo, os produtores-chefes ou os donos, né? Porque tem donos também que não são produtores. Sim, e vocês acham que tem a cara dos produtores, dos músicos que estão na casa. A casa geralmente traz esse timbre, essa... É, eu acredito que sim. Vocês também? Não sei se vocês concordam comigo. Ah, eu gosto de acreditar que sim. Eu tento acreditar que sim. Eu acho que, no geral, eu acho que pode ser. Mas eu acho que também tem um fator que entra aí. No nosso caso, por exemplo, a gente tem um artista de funk, um cara de rap, um cara eletrônico. Vou lançar um de samba e a Kimani que faz MPB. Então, se for a gente... Qual é essa cara? É uma mistura, é muito louca. Se vier um eletrônico, quem vai produzir vai ser o Johnny. Se vier um samba, quem vai produzir vai ser o Rodrigão. E por aí vai, né? Então... O Rodrigão conhece as antigas, né? É. Falou bem de você, Lou. Faz um ano que eu não vejo ele, mando um beijo. Olha, e também quem é que fala mal do Lou? O Ed, você sente isso também? Você sente que tem a cara dos produtores da casa? Se a gente estiver falando de publicidade, principalmente, eu acho que a publicidade já teve produtoras que tinham uma personalidade incrível e que não eram comandadas por um artista. É. Eram comandadas por um business man. E esses artistas que trabalhavam embaixo da asa dele, trocavam e ele continuava lá. É, é verdade. Entendeu? Então, esse business, esse cara que é esse mecenas aí da arte, que é um negócio muito importante, sempre foi muito importante, né? Para todas as artes, tem essa pessoa que faz a transição entre o artista e o mercado, vamos dizer, e o ouvinte, seja ele qual for. Então, eu acho que para a produtora, eu não tenho preconceito nenhum. Eu acho que tem produtora que tem uma cara muito forte e a cara não é da música que o cara faz, propriamente dita, e sim do que ele é. Entendeu? Então, se é um cara legal, a produtora acaba sendo uma produtora legal, que sabe ler os briefings, que sabe entender a criação e que se comporta de uma maneira ética. Todas as produtoras gostam. Aí os caras que vão trabalhar, acabam ficando trabalhando lá mais tempo, porque gostam do cara, e aí acaba criando um ambiente legal, e aí a música fica boa, e aí deu tudo certo. Então, sei lá, eu acredito muito mais nesses... Depende da administração, do que vai ser feito de quem está no comando, se é de uma produtora de um ou de vários, e eu acho que eu entendi. Agora, eu queria... Eu sou produtora de músico muito talentoso, geralmente é errado. É verdade. Os caras quebram, em dois meses, estão falidos, bebendo... O cara só quer tocar, vai mandar o cliente para com xixi, né? Os caras estão xingando, falando aquele caralho, não sei o que, entendeu? Ou o cara toma pau na reunião, e ninguém quer falar com ele mais. É, aí xinga o cara da reunião também, xinga. É, daquela época que o produtor de áudio levantava da mesa e mandava para todo mundo, antes é uma banha e saia andando. Essas histórias são clássicas, né? Tem várias histórias. Gente, você que está assistindo a live, curte aí, compartilha depois, curte o canal. E eu também queria te pedir para mandar perguntas, porque eu estou ligada aqui, eu quero saber a pergunta que você quer fazer para o pessoal aqui. Eu estou olhando para... É, o Lou já está ligado, ele está ligado em todas as telas, porque ele também já está fazendo produção de conteúdo, tá? Mil por hora. Eu vou até sair do WhatsApp aqui e ligar no outro. Eu queria perguntar para vocês, antes de começar a entrar, você falou de briefing, e eu não sei se eu já entro já nessa história. Como é que estão os briefings? Porque, assim, primeiro de tudo, assim, a gente está gravando remotamente, né? Em função da pandemia. Essa é uma das mudanças. E aí, então, vamos primeiro nas mudanças. O que vocês sentiram mais impactante na pandemia? E se parou para vocês, ou se o mercado continuou estável, ou se ele até melhorou? Porque a nossa percepção, como locutor, foi que o mercado, até no início, deu uma respirada, porque todo mundo precisava falar. As marcas precisavam se posicionar, precisavam fazer alguma coisa, e aí a voz foi muito usada. Principalmente a voz mais clássica, que precisava de uma autoridade, uma seriedade e tal, a gente sentiu isso. Agora o mercado está voltando mais ao normal. Então, tem duas perguntas aqui. Vamos primeiro nas mudanças da pandemia, depois a gente vai falar de briefings. O que acontece? Girou o contrário. Girou o contrário agora? É. Então, Ed, vai lá. Fala do mercado. O que mudou? Mudou demais? Mudou de menos? O que você sentiu com a pandemia? A pandemia mascarou as pessoas e desmascarou um monte de outras coisas. Ah, desmascarou. Ela veio quase que tem um lado bom, se é que existe essa possibilidade de ter um lado bom nisso, mas tem um lado de acelerar o processo. O Fernando falou isso e é uma baita verdade. Então, teve coisas que a gente não teve mais como segurar. trabalhar em casa, conviver com a família, fechar a produtora física. Tudo isso passou pela gente e passou pelas agências. Começaram a entender também que, porra, aquele bando de gente naquele prédio todo branco não precisa mais. Então, tudo se transformou e transformação sempre vai, eu sempre gosto de acreditar que é para melhor. Então, eu acho que eu saio deste ano de 2020, mas, vamos dizer, acho que foi um ano mais emocionante, foi um ano mais construtivo, foi um ano mais difícil, muito mais difícil do que os outros. Mas, eu acho que foi um ano que vai ficar aguardado, assim, porque a gente teve que se mexer, a gente teve que se movimentar e se organizar e mudar e as produtoras de imagem também, no começo, criaram alternativas para filmar. Nossa, para eles foi lá e criaram preços alternativos para isso e esses preços acabaram ficando. Da mesma maneira, a gente, bom, não tem mais produtora, não tem mais produtora, não tem por causa que consegue fazer aí para mim rapidinho, claro, e aí vai ficando. Então, quer dizer, transformou o mercado. Então, eu acho que o pós-2020 ou pandemia, até quando ela dure, vai ser o novo business. O business agora é este, não é mais aquele que mudou, não. O que já era? Aquele já era. É outro, é este, entendeu? Se joga com estas pedras, se joga com esses caras, com esses players, e é aqui que a gente vai se movimentar. Então, é muito importante ter ficado ativo esse ano. A gente ficou, graças a Deus, mas eu acho que para qualquer um de nós aqui, isso vale. Todo mundo que está aqui estava esperto o tempo todo. Ninguém ficou em casa, ai, caraca, quando é que será que vai passar? E aí, isso é legal, porque a gente está mais forte para a próxima, entendeu? Foi um ano de aprendizado ferrado e de dores, de surgirem mais fortes ainda as dores que já vinham acontecendo. Eu não sei se vocês viram a live que eu fiz com o pessoal de audiovisual, que estava inclusive a Mari da APRO, as meninas de produção de filme, e se falou muito do prazo de pagamento, do que já estava numa... E aí se fala das dores do mercado que surgiram mais, afloraram. É uma da bailarina, né, cara? É uma da bailarina, a gente faz um monte de espetáculo, a gente faz umas artes alternativas para caramba. Acabou. Iluminador, acabou. O técnico do som, acabou. Entendeu? O kentere, acabou. E eu não sei o que, acabou, 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 vamos coisa. Entendeu? Vai, vai. Pensa outra coisa. Pensa outra vez. Vai. Então, todo mundo teve que se mexer. É. Vocês têm essa percepção também? Fernando, você tem? Eu acho que é bem por aí mesmo. É bem por aí. Essa coisa da gente se reinventar, né? E se reinventar com o que a gente já tem, né? Com o que a gente já faz. E se reinventar e acabar fazendo uma coisa muito parecida no fundo. É mais os formatos para a gente. A gente estava um pouco vacinado. A gente passou por uma reforma e tinha acabado de ficar todo mundo trabalhando de casa. A gente estava no ritmo ali. Então, o trabalho, eu acho que para a gente, a forma de executar o trabalho, né? Tirando algum tipo de instrumento que requer você estar no estúdio e tal, acaba sendo a mesma coisa. O que mudou muito para a gente é a questão da relação. de criar junto, de dividir, de compartilhar, de estar um escutando o outro mais, de criar junto, compor junto, né? Virou essa coisa super solo, né? Ai, gente, eu não aguento mais. Falo em solo, já me dá até solidão. Ultimamente, eu estou chorando. Eu não saio desse quartinho, gente, do meu estúdizinho. Eu vou dar aqui para as meninas falam Regina, faz vídeo em outro estúdio, em outro lugar, fala onde? Na minha sala de estar, aonde? Entendeu? Tem poucos lugares, não dá para fazer vídeo em qualquer um. E, Lô, e você? Sentiu alguma outra coisa, além de tudo que a gente falou aqui, dessa mudança radical? Ah, eu acho que teve umas coisas legais nos meios de trabalhar. Por exemplo, essa coisa do conference call, eu acho uma coisa boa, que já rolava bastante nos Estados Unidos e no Brasil não tinha muito costume, né? Tipo assim, peguei já aqui quatro reuniões no mesmo dia, que eu fiquei dez horas entre ir na reunião, pegar o carro, dirigir até a outra, sai correndo, chega atrasado na outra e volta. E o conference call, sei lá, já fiz seis num dia e coube, assim, sabe? Cansei, óbvio, mas não morri. Isso eu acho que é uma coisa que poderia continuar, espero que continue. Agora, umas coisas chatas que, tipo assim, às vezes o pessoal sabe que você está em casa, que todo mundo remota, e tipo assim, ah, conference call oito da manhã, conference call nove e meia da noite, conference call no sábado, conference call no PPM no domingo. Não, cara, pelo amor de Deus. E aí acaba sendo brasileiro sempre fazendo essa coisa, essa movimentação muito louca, né? Isso é uma reclamação, a gente já tinha um esquete muito louco na área de áudio, né? Porque sempre sobra para o áudio, né? O áudio é por último, aí vai para o áudio, assim, em cima da hora e vem para o locutor na madruga, né? É, é o clássico, né? É o clássico, é a gente trabalhar... Não, está ótimo o cabelo. E aí, os meios de produção, assim, eu acho que a gente já trabalhava com ferramentas de gestão de equipe, né? Tipo Asana, Slack, Dropbox, Google Drive, Pipedrive, etc. Que a gente já fazia isso, que é uma coisa meio tudo na nuvem, tudo remoto. Então, isso já funcionava. Então, inclusive, a coisa de trabalhar, se trabalhar no Dropbox, né? Com todas as sessões no Dropbox, tipo assim, ah, fecha a sessão aqui que eu vou abrir aqui. Beleza. Agora, para mim, e para o Fernando, para o Nerf, que trabalha comigo também, que a gente faz essa coisa de supervisionar a equipe, ficou um pouco mais pesado, né? Porque, tipo assim, quando você está no mesmo edifício, você vai numa sala, ah, você faz isso aqui e mexe aqui. Aí você sai e vai no outro. Agora você está, tira esse violão e bota não sei o quê. Aí você vai na outra sala e fala, ah, esse orçamento aqui. E remoto, não. O cara te manda um move. Ah, baixa a locução, aumenta o sound design, troca o efeito do segundo X e... Não, não era aqui. Era não dando esse... É. Então, eu acho que a gestão e supervisão da equipe fica mais difícil, assim, né? De aparar os pontos... E a locução? E a locução? O que mudou para vocês na locução? Na contratação do locutor e direção? Porque aí a gente vai entrar justamente naquilo que eu ia falar para vocês, que a dificuldade maior hoje do locutor é a autodireção. Porque é dificílimo a gente ter o cara dirigindo. Você não tem tempo de fazer um zoom comigo para me dirigir. Você vai mandar no máximo referência, dá um... Ó, faz para a minha jornada, vou dar. É difícil você conseguir que o produtor te acompanhe. E, pô, gente, a gente gravava a locução, tinha cliente, tinha agência, tinha produtor, cliente queria conhecer o locutor. Era uma festa, né? O locutor adorava ficar falando três horas, atrapalhando o dia inteiro da produtora. Tinha locutor que você ia falar, puta, o cara não sai, meu, manda o cara embora. Eu sei. Que tinha. Então, mas isso se perdeu completamente. E como é que ficou essa relação com o locutor? O que vocês sentem falta no locutor profissional que ele tem que ter para atender esse mercado atualmente? E como mudou essa relação? Agora a Gira é o contrário ou a Gira vai você? Vai você. Vai Fernando. Vai Fernando. Vamos lá. Eu acho que o locutor é a mesma coisa daquele primeiro papo, né? Ele intensificou o processo que já estava acontecendo. Estava cada vez mais comum o locutor gravar remoto e agora virou a regra, né? Eu acho que para o profissional de locução tem algumas coisas fundamentais nesse processo. A primeira que chega a ser uma obviedade que é a qualidade do som. Então, teve locutor que conseguiu correr muito atrás disso. Tinha muita gente que já estava pronta para isso, né? Os locutores de mais tempo aí, a grande maioria que a gente trabalha já tinham um esquema legal. Então, isso é um ponto óbvio. Mas eu acho que tem uma coisa que tem determinado bastante as nossas escolhas, que é o tipo de relação que o locutor estabelece. porque você... Essa coisa de você estar o tempo inteiro remoto, o tempo inteiro dependendo do cara atender, de dar o briefing, ele manda, você escuta na hora aí. Então, a relação, a abertura, né? O tipo de contato que o locutor tem tem feito muita diferença. disponibilidade, o tempo que o cara demora para responder um e-mail, mandar a locução... E-mail? O que é e-mail? O WhatsApp. O WhatsApp. Comber o WhatsApp, eu acho que no fundo acabam pegando mais aí, na personalidade, no profissionalismo. O cara profissa... Olha, e eu vou dizer que a pergunta que eu fiz, o Ronan Isidoro, que é um aluno de Minas, é um aluno, um locutor, e super estudioso, uma graça de pessoa, ele perguntou, sintonia entre produtores e locutores é fundamental. Quais são as atitudes e características necessárias por parte dos talentos da voz para que isso aconteça na visão de vocês? Então, a pergunta que eu fiz mais ou menos e o que você respondeu também. E aí, vamos quem? De quem a bola agora? Ed? Eu sempre gostei de dirigir, né? locução. Eu sempre gostei de investigar e de coisa. Eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de cinema. Agora a gente virou produtor de cinema, enfim. Eu sempre gostei desse lugar aí. Então, eu sinto falta pra caralho de ficar pesquisando, de cantar um cara bom e falar velho, e aí, se a gente fosse aqui, se torcei pra cá, e se, puta, meu, não, vamos tentar imaginar que você está sendo, entendeu? Você está embaixo das cobertas e fazer essa mesma locução. Criar, criar ambientes que nem como se fosse um laboratório de teatro mesmo. Então, isso faz um pouco de falta. Eu tento me colocar disponível pra toda vez que a gente precisa de uma locução que tem uma... Pegada aqui nesse... Então, eu tento me colocar disponível, o estúdio aqui de casa, eu falo, ó, se quiser vir, pode vir, se quiser gravar remoto, pode gravar remoto, se quiser que eu mande o brief, eu tento me colocar disponível o máximo possível. Até porque é um pouco da minha obrigação. Os trampos que vêm pra mim já vêm, às vezes, com esse coisa, ó, ele dirige bem a locução, a locução aqui é difícil, manda pra lá. Então, eu me coloco à disposição, acho que é essa parceria do artista com o produtor ali, quando junta e dá certo, assim, na mesma direção, é o resultado melhor de todos, né? É. Então, eu tento continuar um pouco do que aquilo que a gente já viveu, de todo isso e o que, mas tem sido muito difícil por tudo aquilo que o Fernando falou. Tempo, agilidade, velocidade. Os caras agora mandam um WhatsApp pra mim, assim, que nem o Lô falou, sábado de manhã, Ed? 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 Por interrogação. Por interrogação. Tá tudo bem? Mano, são nove e meia da manhã do sábado. Tô dormindo, caralho. Tô tomando banheiro, sei lá. E vem quatro, cinco seguintes. Plim, 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 plim. Tipo, cadê você? Pô, caralho. Entendeu? Opa, pode. Não, eu acho que pode, eu não acho que pode. Mas, então, esse tipo de coisa, a gente tá tendo que fazer com os locutores. É muito triste. Mas, a gente tá tendo, porque a gente fica... Você sabe. Os caras sugando de carro, a gente tem que, mano. É. Vai. Vai. E a gente sente muita falta. Você sabe que a primeira vez que eu fui dirigida por um baita produtor e tudo mais, eu senti uma baita diferença. Do que eu entreguei. Uh! Ele caiu. O Fernando caiu. É. Rai, eu tornei você confitriã. Se você tiver ainda na linha, você faz ele entrar? Pra eu não diminuir aqui a página? Eu vou entrar aqui no WhatsApp, tá? E aí, eu senti uma baita diferença. E o que a gente tem feito aqui é justamente isso. É fazer o workshop. Pra a gente aprender a se autodirigir, a buscar esse lugar. Faz agora no cobertor. Finge que você tá do lado do seu amigo. Não, pensa aqui. Tem feito workshops pra poder treinar isso. Porque senão você vai... Você vicia, né? Será que ele vai tentar entrar? É... Eu acho que ele vai entrar. Deixa eu só mandar um WhatsApp aqui. Completando isso que você tá falando, pra manter o tempo ocupado, eu já disse várias vezes que eu falo com o locutor, eu falo, ó, eu vou te passar um texto, você vê o texto, mas não pensa em nada. Não prepara nada, não pensa em nada, não imagina nada. É. Nada. Vem branco, que a gente vai achar que... Isso eu adorava fazer, entendeu? Adoro. Então, é... diminuiu o contato pessoal, mas ainda dá pra fazer... Ah, aqui, voltou. Vou ver. Tem vindo de volta. Ainda dá pra fazer. Ô, Lou, e como é que você vê isso, essa relação agora de direção e de tudo mais? Como é que você sente isso? Muito louco. Eu tô pensando o que eu vou falar que eles não falaram ainda. Porque o Lou faz locução, né, gente? É um puta locutor. Aliás, eu já falei pra ele largar dessa vida de músico e virar locutor. Eu já pensei, só não tive coragem. É, então, tô pensando coisas que não tenham sido faladas. Aconteceu umas coisas engraçadas, tipo assim, a gente comprou um microfone pra mandar pro locutor gravar de casa, ele não precisava vir gravar, as coisas de direção realmente, como o Ed falou, tão muito corridas, né? Tipo, às vezes é difícil acompanhar e a gente tem que pegar uns castings muito extensos, assim, com muita... Briefes muito líquidos, assim, que acabam tendo que experimentar muito, né? Então, normalmente, a gente pede pra gravar, faz um brief gravado, escrito e tal, uma primeira rodada e depois a gente afunila e daí dirige. Na semana passada mesmo eu fiz um call pra dirigir uma locução junto com o criativo da agência e deu super certo, assim. É, aí é tão bom, é tão bom. Eu adoro. Eu sempre acho que, assim, os briefs, eles têm fases, né? Tipo, assim, ah, agora a gente quer voz mais natural, normal. Aí, tipo, ah, locução mais flat. Aí o flat... O meu negro agora. É, Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Você vê que a Rita ali tá fazendo parecido com a Fernanda, né? Ficou igual. Ficou igual, não ficou? Gente, eu tenho uma aluna suviana que ela tem uma voz, Fernanda Montenegro, total. Mas no contato que ela vai fazer sucesso. É, tem muito talento aí que a gente precisa descobrir. Mas, às vezes, a pessoa tá muito no começo, precisa dessa lapidação de uma direção. Tem aquele timbre, tem aquela pegada, mas precisa. E aí eu vou fazer a pergunta da Vivi, já que você falou isso dos castings. A Vivi, ela é a minha parceira que tá trazendo, a minha sócia que tá trazendo o Gravy for the Brain pro Brasil aqui, junto, essa plataforma internacional de voz, é uma universidade da voz que a gente tá chamando, porque eles têm um quadro completo lá dentro, bem completo de formação de profissionais. e a Vivi mora nos Estados Unidos há muitos anos, então ela faz locução lá. E aí ela tá perguntando como é que vocês escolhem os produtores pros projetos de vocês. Vocês costumam manter poucas vozes em casting, aqueles que vocês mais conhecem, ou tem que sempre achar novos talentos? Como é que tá esse mercado e como é que vocês se conectam com esses locutores? A pergunta daí já é capriciosa, porque amanhã vai chover e meio. Ah, eu acho que depende do projeto, né? Mas, tipo, assim, a gente ouve muitos briefs parecidos, ah, tem que ter personalidade. Tipo assim, mas o que é personalidade? É muito líquido, né? Eu acho que eu sempre acredito que se devolçar o trabalho de maneira que você possa testar bastantes pessoas, porque, cara, você não vai conseguir levar na reunião três vozes e aprovar uma. Se você levar menos de dez, doze, cara, não dá certo. Nossa, antes era uma. O produtor escolhi e batia na mesa uma. Aí começou a ser duas, três. Agora já também uma dúzia. É isso. Mas pode ser que o caso do Ed e do Fernando seja diferente, mas, tipo assim, eu tô dizendo as coisas que eu vivo na vida real, assim, tipo... Eu acho que não é. O que eu tava falando que os briefs, eles têm fases, é que, tipo assim, o flat de hoje em dia não é igual o flat de cinco anos atrás, porque, tipo assim, eu já ouvi assim, não, mas agora tá parecendo um robô falando. Eu falei, tá, mas não era flat? Não, mas tem que acentuar algumas palavras. Então, é um flat meio acentuado. Então, tipo, cara, nem eu entendo, às vezes. Então, tipo, faz uma mais reta, uma mais pontuada, uma mais emitida, uma menos emitida, uma sem sorriso com sorriso. Vai fazendo, né? Mas eu não respondi a pergunta, desculpa. Imagine, você respondeu. E você, Fernando, a sua percepção de mercado nessa contratação, nessa relação com os locutores? Acho que tem um pouquinho dos dois lados, né? Porque tem um lado que é assim, você tem locutores que estão aí com você durante toda uma trajetória, que embarcam em um monte de fria, e já toparam um monte de coisa, e a hora que você pega um trabalho grande, você coloca essa pessoa no casting como um reconhecimento, né? Fora que, quanto mais você grava, mais intimidade você vai pegando, é mais fácil de dirigir, vocês chegam em lugares, vocês tendem aí mais mãos juntos, né? E você sabe onde aquela pessoa trabalha, né? Você sabe onde ela chega. Exatamente. Você sabe como que ela gosta de ser dirigida, né? Tem gente que gosta de ser interrompida, errou, me corta, que eu prefiro refazer. Tem gente que prefere fazer... Então, você vai pegando o jeito de cada um gravar. Então, tem esse lado, que é de você reconhecer as pessoas que estão com você, os locutores que te apoiam, que estão sempre juntos, que você sabe que dão resultado, que você sabe que são propiças, que estão atentos ali. E tem o lado de você estar sempre renovando o casting, tendo vozes novas, tendo possibilidades novas para atender isso que o louco está falando, né? De repente, muda, né? Não é mais... Eles querem sempre... A gente percebe que entra na moda... Uma série de locutores entram na moda e grava, 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 depois... Depois cai, né? Aí depois sobe de novo... Aí depois cai. Parece onda no mar. Você fica esperando a sequência. Ou vai pintar uma sequência aí, daqui a pouco. Toma sol enquanto pinta a sequência. Agora, uma coisa, eu acho que com os dois é igual. A hora que vem aquele locutor atrás de você com aquela puta voz legal, um timbre legal, uma interpretação legal, você liga para o cara e fala, não, vamos ver qual que é. Wesley, conta para a gente, e você, Ed, como é que é essa relação de contratação, de buscar novos? Tem uma equipe, você está sempre aberto, o mercado está pedindo cada vez mais? Como é que é? Sempre existe necessidade da gente até para a oferta de coisa nova, de coisa diferente, e a gente é cobrado para caramba disso. O que mais me cobram ultimamente, falando mais de estilo, é a gente quer um locutor que não... Um locutor não locutor. Aí você fala, ah, beleza. Então aí você pega uma pessoa normal e depois ele fala, pô, mas esse cara aí é qualquer cara. sabe qual que é a minha resposta sempre, Ed? Se você está um locutor que não pareça locutor, você precisa de um ótimo locutor. Exatamente. Um puta locutor para a sua assistência. Exatamente. eu ia chegar mais ou menos nesse mesmo lugar. Esses caras que têm essa capacidade de transformação, de ter a potência, mas não emitir com ela, de ter a técnica, mas não precisar usar tudo, de se moldar o projeto, esses caras trampam sempre. Sim. Os caras que bem... Você é um bom exemplo. E daí, esses caras trampam sempre. E aí tem uma galera que entra na moda e aí todo mundo, porque é da moda, todo mundo vai lá, grava, e aí depois gasta, e aí ninguém mais quer. E é a mesma coisa com música, com estilo musical, com cantor, com tudo. É, é verdade. Agora a gente gosta de gente nova. A gente gosta. Agora, a locutora Fernanda Rezende perguntou uma coisa que eu acho que é meio parecida. Como é que vocês procedem na escolha dos locutores para casting? A gente acabou de falar isso agora, mais ou menos isso, e uma das coisas que foi falada é qualidade de áudio, né? Também. E disponibilidade, qualidade de áudio que vocês falaram aqui. E tem mais alguma coisa? O repertório. Repertório... Ah, eu tenho um ponto. Fala. Não, você está falando do repertório e falando de escolha e locução. Eu acho que a gente tende a... Se recebe um repertório que a voz é comum e o tipo de acting é comum, a gente tende a não chamar, né? Porque aí você já tem... Porque você já vai num leque que você já tem na sua manga ali, né? Tipo assim, a voz é parecida com 15 locutores que você já grava que você já sabe que vão entregar certinho. E o que você precisa, você não vai chamar uma pessoa que tem a voz igual, entendeu? Então, eu acho que a primeira peça mais diferentona, mais exótica com a voz rouca de cigarro, sei lá, o que for, né? Ou aguda, ou aguda que é só mais de cabeça, sei lá, aquela... Enfim, é o que diferencia você. Que eu digo que é só digital, né? Que é aquilo que... Exatamente. Que é mais ou menos do estúdio que a gente estava falando ou do músico, né? Tem estúdio que tem várias digitais. Total. Mas é uma digital, né? Às vezes você recebe um repertório e parece todo igual, entendeu? Tipo assim, o mesmo acting durante 10 minutos, o mesmo registro, o mesmo estudo. Entendi. É por aí... É por aí... Fazer parecer que é natural o que ele está fazendo, independente do que seja, mesmo que seja o Ferreira falando do mundo, é... Ele... Dá a impressão que ele fala aquilo no almoço. Este macarrão é o mais gostoso do mundo. Até ele fala. Entendeu? É... É natural para ele aquilo. Quando um cara consegue fazer parecer que aquilo que ele está fazendo não é natural, o caminho dele está lá na frente. Entendeu? Aham. Total. Aham. Que é aquele locutor não locutor. Por mais que ele tenha ou um timbre forte ou um timbre... Enfim, um tom mais forte. É timbre mesmo. É um timbre mais agudo, mais grave, uma coisa mais assim. O importante é que ele tenha a naturalidade e uma impressão, uma personalidade. É o cara da Casas Bahia, varejão e tal, só que o cara faz aquilo lá, entendeu? Ele é aquilo lá, então eu acredito a ele falar ah, legal isso aí. Vamos lá. É, é. Essa coisa que o Lou falou da qualidade desse repertório tem essa outra coisa do que você envia para o cliente, né? Então, se você tem um leque legal de opção, fica muito mais fácil para a gente selecionar uma coisa que tem a ver com o que ele quer escutar. A gente tem que entender que grande parte das vezes ou em algumas das vezes o cara que vai escolher é completamente leigo, então ele não tem a capacidade de abstração que a gente como produtora tem ou às vezes a agência tem. Então ele vai acabar escolhendo o cara que às vezes tem, está gravando uma marca que é mais parecida com a marca dele ou que tem uma trilha legal e a trilha acaba empurrando ele mais do que as outras opções. Então, acho que isso é uma pegadinha também, saber que muitas vezes a gente escolhe as opções, mas a gente não determina quem vai gravar. Quem determina muitas vezes é o cara do marketing, não é nem a agência, é o cara do marketing que não consegue entender que aquilo ali é um exemplo, é para ele ver o timbre, é para ele ver... É por isso que... Complementando, você está falando... Desculpa aí, cortar. Mas é por isso que muitas vezes eu acho que apresentar casting sem ser com o texto gravado, sem ser no filme, eu acho às vezes queimar cartucho, né? Porque, tipo assim, primeira reunião você mostrar dez amostras de voz e a galera fala não, mas não é isso. Porque ele não está conseguindo ver no texto, ouvir no texto dele, né? É, exatamente. Isso é interessantíssimo. Olha, o Fábio Matsuoka, que é da DVP e acabou de entrar no Clube da Voz, eu não sei se vocês conhecem, puta profissional, hein? Sim. Você conhece, né? Então, ele está falando assim, nesse novo mundo que as práticas mudaram e todo mundo saiu do lugar, os cachês para os locutores também mudaram, diminuíram, aumentaram? Pergunta! O que é responder? Essa pergunta é psicosa. Eu estava olhando outro dia, o faturamento da produtora continuou mesmo há 15 anos, sei lá, entendeu? Numeralmente. Entendeu? A gente trabalha mais ou tanto quanto ao mais e o faturamento continua mais ou menos o mesmo, sem contar a inflação, ou seja, está mais difícil de você... Ganhar dinheiro. ...tem muito menos dinheiro nessa profissão, tem muito menos dinheiro que eu já teve. Ponto. Então, isso do posto, tem locutores que há cinco anos atrás, há dez anos atrás eu pagava dez, há cinco anos atrás eu pagava dez e hoje eu estou tendo que oferecer oito. E eu falo, brother, esses oito já não são oito, eles já são dois. Entendeu? Porque se você projeta a inflação, o tempo, o dólar, as prestações, a luz, a água, a escola, o carro, está errado isso. Só que, como eu disse, não é mais como era e agora a gente... Já era. Já era. Sim? É outro mercado, é outro produto, as mídias são outras. Vai para a TV aberta, então é mais caro. Ninguém mais vê TV aberta. Ninguém. É tudo... Está tudo confuso. Então, está tudo numa grande panela esse ano, ligaram o fogo no máximo. Então, eu acho que a gente tem que se entender numa outra realidade, porque eu sofri muito, porque eu sempre gosto de... Pô, fiz isso sempre, talvez seja até cagada, eu sempre quis... Pagar certo. É. E aí... Sobrou muito pouco. Eu tinha um auditório e eu falei, não dá. Estou trabalhando para dar trabalho para os outros. É, não te chamo, então. A única coisa que eu posso fazer para continuar seu amigo é não te chamar, porque se eu te chamar eu vou ter que oferecer menos. Então é... Vocês sabem que fazendo umas contas, você falou de valores, é exatamente isso, eu não sei exatamente a data, mas acho que pelo menos oito anos atrás, pelo menos, o cachê de um locutor estándar, a gente chamava locutor estándar, lembra? Os especiais e os estándares. O locutor estándar é dois contos. Para seis meses, TV, vai. E só quanto tempo? Oito anos? Dez anos? Gente... Se tivesse versão e tal, não sei o que, era tudo 50%. É, tudo 50%. Você ia pá, 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 outra mídia. Então, o que eu acho louco é que assim, se você corrigir esse dinheiro hoje é impossível, você consegue. Em dólar dá. Em dólar dá. Eu acho que a gente tinha que ancorar o mundo em dólar no Brasil também. É uma proposta. Raul Seixas. Raul Seixas. Pô, faz tempo, né? Mas eu acho que é o seguinte, também tem um fator que é muito, mudou muito de uns tempos para cá, que é a quantidade de peças, né? E, sei lá, a gente pega filme com desdobramentos para TikTok, para Stories, para peça digital, de tudo que é maneira que você possa vir a imaginar, às vezes, são formatos que você nem sabe que existem, né? E você tem que englobar isso dentro do custo. Então, às vezes, eu acho que você tem que, você não consegue pagar por peça, você tem que conversar e falar, cara, a gente tem um X para fazer o pacotão aqui e é o que tem. E é aquela velha coisa, você bota o orçamento na planilha, sei lá, você tem ali o porcentagem de imposto, você tem o porcentagem das comissões dos seus funcionários, tem a porcentagem que você pode gastar para produzir o trabalho e daí você vê quanto que dá de lucro ali e você tem que trabalhar dentro disso, né? Então, tipo... Você sabe que a APRO, não, a APRO não, a BAP, a BAP, a BAP tem uma proposta muito boa no livro deles, que é a que eu uso até como base no meu curso, de uma porcentagem de 10% sobre cada mídia, 30% no máximo e conforme aumenta o pacote, eles têm uma porcentagem muito, eles propõem fazer um quadro do Brasil e também porcentagem de valores para a região, por cada região em função de habitantes, de número de habitantes. É muito legal esse material, que não é divulgado. É, então, as mesas de compra que tem essas informações há muitos anos. Sim, sim, aí veio a mesa de compra, estava tudo indo bem, aí veio a mesa de compra. Gente, meu marido é a mesa de compra. É? Ele deu curso de negociação para a gente dentro da plataforma, de forma verdade. Ele era gerente de mesa de compras da Mercedes e depois da Alston. É que o problema é que ele não está na reunião que o criativo está falando, que vai ter, que vai fazer, que você vai... eles não têm noção. Para eles é tudo planilha. É planilha. É tudo planilha. Então, e aí esse ator, esse ator, essa locução não locutada, desse ator que não existe, que a gente vai ter que achar, não sei o que, blá, blá, blá. Esse trabalho, esse trabalho de achar esse locutor, que é o que o Lou estava conversando comigo no outro dia, que ele está de saco cheio, porque é um trabalho gigantesco, ele não consegue cobrar o tempo que isso dá para a produtora, a produtora tem que ralar para cacete, se responsabilizar por uma coisa que não dá remuneração. E ele estava falando de criar um agente, que lá fora tem os agentes que fazem isso. É, para mim o modelo fora do Brasil é o mais legal, que você, tipo assim, a locução vem gravada, dirigida, cortada no filme, você faz a música e o sound design aqui. Por quê? Porque o cliente, então vai lá, como era na agência de modelos, vai lá, escolhe o casting na agência de vozes ou de modelos, aí o cara vai, escolhe, e a responsabilidade é dele, ele já dirige ali e já pronto, acabou. E as locuções são dirigidas. Então você entra no estúdio e já está dirigindo pelo cara que vai bater o pau na mesa. É bem legal isso, né? Mas, olha, e nisso, está aqui, a Pathy está falando, a Pathy está falando uma coisa super interessante, a Pathy estima. Eu gostaria de saber como está o entendimento do mercado sobre a importância do áudio e como ele pode ser um reforço de marca como identidade e reconhecimento. ao mesmo tempo que a gente está vendo achatar isso, as trilhas brancas, os speech textos, o text-to-speech aí, cello, speech cello, sei lá o nome do negócio, que o locutor morre de medo, que seriam as trilhas brancas, a gente vê uma valorização do áudio, por quê? Nós estamos vivendo uma aceleração do processo digital em que a gente não aguenta mais a tela, a gente precisa estar parado e se a gente ouvir só, a gente absorve muito mais. Então, learning, e-book, podcast, eles estão numa subida mundial que aqui no Brasil também começou. E nisso, a marca acordou novamente para a importância do áudio. Estou certo ou estou errado ou ainda não acordou? Ninguém quer responder? É, eu acho que depende. Tem trabalhos que é super importante, tem trabalhos que não é super importante, tanto que as agências têm pedido em alguns jobs para ceder a base limpa para eles montarem as peças digitais na própria agência. Então, tipo, acho que depende, né? Eu acho que talvez a importância do áudio, mas a importância do produtor de áudio ou a importância do locutor ou a importância da trilha original depende. Menos. Depende. Depende. Acho que depende, mas eu acho também que aquele filmão que precisa de uma trilha composta foda e no locutor foda e no sound design foda ele sempre vai existir, né? Eu acho que sim. E tem uma coisa também que tem acontecido em função dos assistentes de voz, dos bots, é a supervalorização da voz em si que vai representar a marca. Então, esses bots todos vão ter voz. então a voz que é o que eu tenho falado tem um player muito forte que tem vindo através mais até de tecnologia, né? Das empresas de tecnologia que aí eles é que estão aplicando esses bots aí da vida. Mas ao mesmo tempo eu me lembro de um trabalho que eu fiz posso falar o santo posso falar o milagre mas não posso falar o santo. Já um tempão atrás uma grande marca de cosméticos falando da importância do áudio e criando as assinaturas os plim-plim as coisas do áudio, né? Então isso não faz tanto tempo assim então eu já senti ali que ia eu acho que ainda vai haver uma uma reviravolta mesmo na trilha não só na locução em função do texto speech dos robôs mas mesmo na trilha na identidade auditiva porque vai ter É, tem um amigão meu que fala que trilha vai virar commodity que tipo assim quem tiver muita trilha no futuro vai ter grana. Sim, é banco é banco o que você tem de trilha produzida aí que você não usou e que teve que fazer prova é tudo banco é banco que você pode vender e você tem o produto posso falar uma coisa que não tem nada a minha mãe tinha uma loja de noivas e aí quando eu voltei de viagem ela tinha os vestidos de noiva que ela fazia sobre encomenda dava um baita trabalho era carezésimo e ela tava perdendo muito mercado eu falei mãe, começa o aluguel você tem um monte de vestido que você vendeu e que não usa mais que era o primeiro aluguel ou a primeira venda eu falei começa a fazer a primeira venda com a devolução mais barato e aluga não, vai estragar meu produto principal eu falei, não vai você separa isso é aluguel isso é o novo e você se retornar ao seu novo não quiser guardar de recordação porque tinha aquelas coisas você vai ter um desconto ela fez foi um puta sucesso pro negócio dela porque era justamente essa ideia tem um monte de trilha que você tem que é um banco gigante dados são a nova moeda do mercado é o ouro estou certa ou estou errada eu falei da minha mãe 100% é o pensamento da sei lá da áudio é o pensamento desses bancos de trilha é esse usa e a personalidade dessa trilha não faz tanta diferença assim tem que ter a trilha aqui naquele comercial ali na Inglaterra e o outro lá na Tailândia está tudo certo então esses caras eles fizeram isso eles trataram a música como commodity lá atrás lá atrás então você já tem reservas é e já vai ter também o speech tchau vai ter o texto speech já pra esse tipo de uso eu acho que vai ter esse uso sabe que é de uma coisa mais simples tipo banco de vozes banco de áudio banco de imagem banco de trilha e vai ter o handmade aquela coisa eu acho que vai se dar mais valor até pra esse trabalho com certeza e aí volta no primeiro assunto que é o trabalho autoral quem não tiver o trabalho autoral não vai só ficar sem emprego vai ficar sem emprego e triste exatamente o locutor que não tem uma identidade na voz que faz tudo igual fica sem nada o produtor que não tem uma identidade um trabalho musical artístico forte e o locutor também que não agrega outras coisas pra ele conseguir fazer o network é difícil é bem isso aí bem lembrado olha a Maria Carolina Lapoli tá perguntando acabou tendo gerando mais abertura nas produtoras para os locutores que estão fora de São Paulo em função da gravação remota se tornando obrigatória em função da pandemia vocês acham que abriu mais sim faz diferença não faz diferença o importante é ter qualidade prontidão e conseguir dar uma entrega na verdade eu acho que eu acho que é a mesma coisa como o Ed falou não faz tanta diferença se tinha alguém que tinha um material que fosse legal e você disse que era legal você ia chamar igual é que você tem um tempo de tecnologia diferente do meu eu não eu só funciono tecnologicamente precisaram colocar uma pandemia pra mim fazer funcionar tecnologicamente não vem não que você fez um puta trabalho quem é que você estava filmando você fez um trabalho uma live maravilhosa um trabalho artístico com a tua esposa que foi sensacional a Holanda tem sexta-feira tem de novo sexta-feira tem de novo fala aí fala pro pessoal onde é como é que é eu acho que na sexta-feira é no é no no Mulheres do Brasil é o Mulheres do Brasil é um grupo muito grande de mulheres que se unem pra aumentar a força das mulheres dentro das empresas não sei o que e combater todo tipo de preconceito e de enfim e a Lili faz parte desse grupo eu acho que a gente vai se apresentar sexta-feira pra este grupo de mulheres que chama Mulheres do Brasil é um grupo sei lá quantas mil 65 mil mulheres no Brasil que faz parte desse grupo é é muito legal é ele é comandado pela Luísa Trajano e eu acho que é isso que a gente vai se apresentar lá eu não tenho certeza eu te falei do Bradesco Women né que a Luísa Trajano já até participou é uma plataforma tem a ONU Mulheres tem o Mulheres do Brasil tem tem alguns grupos que são que estão num caminho bem interessante bem saudável na verdade elas estão unidas e e e numa numa vibe bem boa assim olha o Paulo Fernando cerimonialista diz que agradece muito a experiência de vocês o compartilhamento aqui diz que é essencial a Cissa Herman falou sou locutora por culpa do Ed é é é é é é é sou de aí tem o Marcelo Pinheiro falando sou de São São Gonçalo do estado do Rio de Janeiro tenho muito carinho por vocês um grande abraço e boa noite é bacana e falar nisso o sotaque é um problema é uma busca existe uma busca pela regionalidade essa busca aumentou como é que vocês sentem isso quem vai quem vai sempre rolou né sempre rolou é sempre fez não é o o que mais tem mas sempre rolou pelo menos é que a gente sempre fez alguma coisinha ou outra um em dez tá compare com vocês não é a regionalidade tem que tirar o sotaque e deixar o sotaque mais neutro né é acho que algumas marcas tem mais uma um apreço pelo sotaque né tipo assim eu já fiz bastante coisa para a Natura que pediam que tivesse um sotaque diferente é a Natura é uma que gosta de fazer essas coisas mais regionalizadas né bom eu vou pedir mais duas uma coisinha só e vou jogar uma pergunta eu vou já falar a pergunta para vocês irem pensando a primeira é assim como é que é bandar um bom repertório o que é um bom repertório o Lou já meio que já falou e a perguntinha chatinha é assim nós locutores sentimos falta dos nossos nomes há muitos anos que a gente pede para estar na ficha técnica e eu queria saber o que vocês acham disso não é colocado porque será que não é pedido a agência não quer o que rola de verdade o que rola tem um caos que o Lou falou que eu acho que é justo de querer publicar sem gostar da trilha e achar que a trilha é sozinha e não querer publicar uma versão sem locução e aí não ter o crédito eu tenho várias respostas é essa perguntinha é chata mas ela é super necessária para a gente porque até por lei o locutor tem direito a aclamar a autoria da voz então olha a cara do Fernando sorry eu tinha que fazer essa pergunta eu mandei para vocês então primeiro o repertório e depois essa pergunta vai Fernando vai você o repertório acho que é bem pelo lado que a gente falou variedade está bem montado tem bastante opção às vezes é legal ter as compilações que mostram a variedade mas também é legal ter os arquivos separados uma coisa mais séria uma coisa mais animada acho que é bem por aí sempre está renovando às vezes a gente esquece de alguém e lembra porque recebeu um trabalho novo quanto tempo de repertório dois minutos dois minutos é legal três é muito eu sei que o Gabriel que é o coordenador aqui ele fica montando e remontando job a job dependendo do que ele precisa montar ele dá uma cortada aqui e uma cortada ali o legal é ter variedade quantidade material também não adianta ter aquele calhamaço que não sabe onde procurar então está organizado com uma certa variedade eu acho que é o ideal dessa coisa da ficha técnica eu não faço ideia eu adoraria saber eu sempre mando sempre que me pedem a ficha técnica eu mando o nome do locutor você manda e eles não colocam eu mando numa boa não tenho problema nenhum com isso mando e eles cortam o locutor cortam o produtor cortam o tec cortam um monte de gente no máximo coloca o mandril acabam tirando assim pelo menos quando pedem manda a ficha técnica que eles deixam você escolher o que você quer colocar manda completo e eu acho que o locutor é um dos principais inclusive eu sempre mando e raramente aparece mesmo eu não sei por que eu vou ter que falar isso com a Mari da APRO o que que rola porque não tem nem associação né gente a gente não sabe nem pra quem conversar tem meia dúzia assim não tem não tem eu sempre quis unir inclusive o áudio na APRO o som assim tem uma coisa que unisse o áudio porque a gente é tudo parceiro né cantor músico locutor eu acho que tá tudo no mesmo mix mas e e aí quem responde agora Ed quer responder eu vou é do repertório é eu vou falar uma coisa diferente eu vou eu vou dizer que a maioria das vezes que eu vou procurar eu vou eu tô procurando um negócio que eu não ouvi ainda então quando você me mandar uma coisa que você gravou sob a tutela de um outro cara de um outro diretor de um outro briefing de um outro job de um outro de um outro caminho já vai ter ali mapeado um risco ali que talvez não seja o que eu queira então me dá muita vontade de receber do mesmo jeito que é teste de casting self casting hoje em dia que é o cara se apresenta assim sabe oi meu nome eu não sei quem eu não sei o que eu não sei o que lá eu nasci tal dia então não sei o que blá 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 disso aí se a pessoa falar isso comigo eu já sei se eu com aquela voz eu consigo fazer o que eu quero ou não entendeu então me dá muita vontade de ter no repertório a pessoa de verdade a pessoa como que ela conversa com a mãe dela como que ela conversa com o irmão com o marido com o namorado entendeu a maioria não gosta disso e você gosta a maioria não pede isso não gosta e eu peço quando eu vou conhecer o trabalho do cara uma avaliação workshop eu peço pra conversar primeiro porque eu quero saber a voz dele de origem chega no microfone já se impõe já se né porque tem umas pessoas que tem uns vícios que elas não conseguem fugir deles isso é natural tem muito isso em música em jazz que não consegue sair daquele leak toda vez passa pela casa do mesmo anoto e isso acontece muito com voz também é natural a pessoa guarda aquela mensagem ali e ela repete aquele caminho que ela já sabe quando você vê a pessoa conversando assim você tem material bruto e esse lugar é talvez o que mais me interessa assim então se eu tivesse que dizer uma coisa a mais assim pros repertórios eu teria um track desse repertório aí ser o cara falando que é o que eu peço legal legal o cara falando com a voz normal né normal normal Oi eu sou Regina eu tô conversando eu sou Regina eu tenho 33 anos que delícia eu também tenho 33 e aí Ed não foge da pergunta e o crédito o crédito a gente é primo pobre faz tempo caraca a produtora de som é primo pobre e o locutor tá implícito tá lá dentro da produtora de som ninguém nem sabe não quer nem saber sabe o cliente não sabe que tem uma produtora de som ninguém nem sabe pouquíssimos clientes tem a consciência a gente ficava naquelas reuniões gigantescas loçabe naquelas mesas gigantescas ficava lá duas, três horas pra no final falar ah então decide depois e ninguém soube quem é aquela pessoa que estava sentada ali naquela mesa durante três horas eu já fui eu já fui e o filme vai pro ar e faz sucesso por causa da trilha e ninguém continua a saber entendeu então é tipo assistente de direção é uma carreira feita pra ficar no anonimar entendeu é então eu acho que até você conseguir criar uma consciência que existe uma produtora de som que você vai chamar o talento de um ator de um locutor que vai emprestar a voz dele e por isso ele tem que ter a voz dele no crédito do filminho lá que vai no encane não o incrível é que se coloca a voz do assistente de direção o assistente de luz o fotógrafo eles colocam de todo mundo cara e é o que você falou às vezes não colocam do produtor só a produtora de áudio e o locutor nunca e às vezes não muitas vezes não nem a produtora de áudio muitas vezes não muitas matéria tantas vezes a gente não lê a matéria que fala quem foi o diretor que puxa o saco de todo mundo caralho não tem não criativos você vê o processo você foi lá teve um cara que fez a pôr do filme criou a porta toda e fez tudo acontecer vem a lista de atendimento a lista o atendimento assistente o vizinho o cara do valet vem todo mundo e não tem produtora de som não tem quem fez não interessa quem decidiu isso foi lá na agência entendeu é então né até conseguir isso lutar pros locutores terem o nome lá naquele lugarzinho ali não sei se vale a pena o ideal seria ter uma espécie do vamos dizer um jornal um site um blog responsável por isso de locuções trabalhos que entraram no ar esta semana ó esse aqui do não sei quem esse aqui do não sei quem esse aqui do não sei quem que a gente poderia consultar quem foi quem foi o locutor que fez aquele filme que eu vi ali não sei quem mas as vezes então mas as vezes a gente não consegue a gente fica atrás eu vi você perguntando esses dias no seu vídeo lá no instagram é não e ontem mesmo hoje teve mais um vídeo que aliás a locução é de um criativo pra um banco que rola entre os produtoras as produtoras começam a sair quem é esse cara quem é essa voz quem sabe aí os produtores começam os produtores os locutores começam a entrar nos grupos que a gente faz parte quem sabe quem é essa voz quem sabe quem é essa voz e já ouvi casos de a produtora não querer dizer também então assim é por isso que cria uma polêmica desnecessária por isso que eu estou levantando isso aqui pra saber a real eu sempre acho que o levante dá mais resultado se os locutores se unirem e começarem a divulgar isso e fazer disso uma algum o atrativo que tem existe esse atrativo existe essa curiosidade várias vezes quem é esse cara me mandam numa agência me mandam assim quem é esse cara eu ouço uma voz de um cara eu falo esse cara é tal cara ou esse aí eu não tenho a menor ideia muitas vezes entendi se tivesse um lugar a gente acompanharia esse jornal pra caralho instagram com filmes sei lá qual é o veículo eu gostei dessa ideia eu gostei dessa ideia eu não faço nada da vida é mais uma coisa pra fazer quem sabe organizar o tal do jornal deixa eu pegar um carregador aqui um segundo pode ir meu amor pode ir porque agora é o Lou que vai responder mas a gente também já tá acabando tá gente que a gente já tá aqui há um tempão não quero atrapalhar mais a noite de vocês mas Lou fala aí você agora fala do repertório primeiro do repertório eu acho que meio que eu falei antes eu recebo muito repertório muito e-mail com registro de voz sempre tento responder tudo né e às vezes eu encaminho pra Monique também pra lá organizar porque às vezes tem muita coisa e na avalanche de e-mails não dá pra ouvir com mas eu sempre tento ouvir pelo menos no começo assim dá pleno primeiro material dá uma corridinha é às vezes eu falo nossa pô é bom isso aqui e aí tipo já mando pra ela ó Monique bota aí na listinha pra fazer algum casting incluir algum casting mas eu acho que os primeiros 5 segundos Lou é os primeiros 5 segundos principalmente nesse quesito uma voz que não que eu não tenha 12 iguais assim de acting ou de timbre né porque a gente tende a em função dos prazos da pressa de saber que a pessoa entrega a gente tende a ir nos certeiros que vão atender né o nosso os pedidos né é difícil claro job grande muito grande sempre não adianta você ir no certeiro você tem que abrir um cast tirar pra tudo que é lado pra calhar de acertar né e mesmo assim eu acho que sempre é muito difícil você acertar a locução na primeira assim eu acho muito muito aberto assim isso que eu faço locução também eu acho é mas eu acho a questão do repertório é mais ou menos essa é me trazer alguma coisa que eu possa usar e que seja diferente assim né e como a gente sempre ouve esse papo de ah mais conversado ah mais voz normal ah um timbre diferente né então tipo assim cara aquele aquela voz esquisita de cigarro assim é uma que sempre dá sucesso sempre dá é nessa do cigarro eu parei de fumar faz 3 anos 3 anos sem cigarro e eu parei de fumar pra deixar o brilho na voz porque tava perdendo o brilho já ia virar Fernanda Montenegro eu falei não é muito bom né e e aí e o papo do crédito agora né o porquê do não do crédito sabe quando você mandou pra mim por whatsapp a pergunta eu fui até olhar as minhas postagens né porque como eu posto muito tô sempre postando coisa eu falei caramba será que eu esqueci de botar alguém e não eu tinha realmente acreditado todas as pessoas que nos meus posts low né não veículos de que fazem divulgação de trabalho de publicidade e normalmente eu sempre coloco né os casos que eu não coloco é quando eu sou locutor que eu acho meio chato parece que eu tô ou poupando dinheiro ou roubando o espaço de algum outro profissional por exemplo eu divulguei um jogo que a gente fez pra revista Verde aqui eu fiz a locução mas é uma locução meio filtrada meio cantada tipo assim não poderia ser outra pessoa tinha que ser eu pra fazer entendeu porque eu fiz a música fiz tudo junto é um trabalho e aí você acreditou não eu só botei postei o job mas não disse que era um locutor ah tem que colocar não é isso que eu digo pra ele eu acho que não eu acho que uma coisa agrega a outra eu acho que não tem nada a ver contanto que você cobre não tem nada a ver eu acho que é isso eu acho que é o posicionamento mesmo eu acho que já foi pior isso também não com certeza mas eu ainda fiquei um pouco ressabiado quando a gente faz com alguma alguma pessoa que trabalha dentro da antifúdio tipo assim tem um dos nossos engenheiros só tem uma puta voz legal que é o Bruno olha a gente fez contar pra ninguém roubar mas ele tem uma personalidade muito legal mas a gente botou mas tem muito locutor que saiu de dentro de produtora eu fui uma que fui trabalhar em produtora é tipo entra dentro do estúdio e grava vamos fazer um teste e a gente o meu foi estratégico eu precisava de grana então eu fui ser atendimento de produtora porque eu não conseguia viver de locução e aí fiquei lá 8, 10 anos porque é uma delícia trabalhar em estúdio e bom gente eu acho que é isso acho que a gente já abordou tudo que tinha pra falar eu agradeço imensamente o tempo de vocês gente deixa eu lembrar de falar é o seguinte você que está assistindo a live eu tenho um curso de locução comercial e a gente está fazendo a última venda do curso gente eu estou fechando o curso de locução comercial da DVP da desenvolvimento da voz profissional é a última venda do curso vai ser uma promoção relâmpago Black Friday me ferrei nessa história de Black Friday porque o tráfego na internet ficou carezésimo e vai ser dia agora nesse fim de semana 20, 21, 22 e 23 e eu estou fechando essa última turma porque a gente está numa turma muito legal e grande vem coisa nova por aí que foi dito na live de segunda-feira e os alunos da DVP esse grupo essa comunidade vai ter um tratamento diferenciado no que vem pela frente então é isso se você quiser mais informações dá o teu like aqui o teu post escreve alguma coisa procura um link que a gente está ligado o pessoal da produção está ligado para você participar tá bom? e eu só quero fazer uma complementação assim no que você está falando que tipo assim eu assino embaixo porque tipo sempre que a gente tem qualquer questão relativa à locução orçamento direcionamento a gente liga para a Regina para consultar então tipo se tem alguém para aprender sobre locução é a Regina obrigada porque eu tenho tentado realmente centralizar a informação sei um monte de milagre não conto santos para poder ter esse banco de dados que vai ser disponibilizado se Deus quiser ano que vem vai ser uma coisa muito mais aberta como o mundo está sendo hoje em dia para que as dores sejam curadas e a gente consiga viver em paz cada um na sua com o seu talento e é isso eu só tenho a agradecer vocês hoje não deu pau graças a Deus e você que está aí com a gente valeu a sua companhia deixa o seu like aqui no canal no post e tudo mais beijo meninos amo vocês tchau 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 valeu